Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E, gente, hoje eu trago pra vocês as minhas escolhas no Halloween da Darkside. Gente, eu sou apaixonada pelos livros da Darkside, aqueles livros lindos, maravilhosos, belíssimos. E todos os anos eles fazem uma promoção muito, muito, muito legal no Halloween. Tem brindes, tem cashback, livros com muito desconto. Às vezes, dependendo do número de livros que você compra, o de menor valor você ganha. Sério, é muito, muito, muito legal. Então, se você também ama os livros da Darkside, já anota aí na sua agenda 2024 pra você não perder a época das promoções do Halloween. Vale muito a pena. Então, eu vou mostrar tudo pra vocês quais foram as minhas escolhas hoje. E, sim, eu sei que eu estou bem atrasada com os vídeos, mas, gente, juro por Deus, tá? Essa caixa chegou aqui em casa semana passada porque a Darkside tem um tempo maior aí pra entregar. Então, eu tô atrasada, mas nem tanto. Ela praticamente, ó, saiu do forno agora. Mas antes de mostrar o que tem aqui dentro pra vocês, você já se inscreveu no canal? Ainda não? Então, aproveita que você tá por aqui, se inscreve, ativa o sininho pra você ficar sabendo assim que sair um vídeo novo. Se quiser, já me deixar um like. Eu agradeço porque isso ajuda muito com que o YouTube entregue meu vídeo pra outras pessoas. E caso você se interesse por qualquer livro que eu vou mostrar aqui, Brasil, tem o meu link da Amazon na descrição do vídeo com todos eles, tá? Vocês me ajudam muito, muito, muito quando vocês usam o meu link da Amazon. Mas chega, chega. Vou parar de falar. Bora abrir? Só vamos. Cortei metade da caixa. Gente, ela não conseguiu fazer um reto com o negócio aqui que eu não sei mais o nome, que eu tô toda atrapalhada aqui hoje. Calma. Vamos lá que vai dar certo. Eu vou mostrar primeiro os livros e no final eu mostro os brindes. Vamos ver. Surpresa, surpresa. Tem brindes, viu? Meu Deus. E a minha primeira escolha foi a fabulosa Casa com Pernas, da Sophie Anderson. Gente, olha essa capa. O maior cuidado do mundo, o maior cuidado do mundo, o maior cuidado do mundo. Qual é a história? Marinka tem 12 anos e mora com sua avó, que é uma Iaga. Iaga que, na verdade, é uma guardiã responsável por guiar os mortos no momento da passagem, levando-os em direção às estrelas. Mas, para que essa função possa ser realizada sempre com muita segurança, elas não podem viver muito tempo em um mesmo lugar. Por isso, as casas onde moram as Iagas têm uma peculiaridade muito, muito legal. Elas têm pernas de galinha. E, para agradar a neta, Baba Iaga passa horas na cozinha preparando delícias do leste europeu. Marinka, no entanto, não se considera uma menina assim tão feliz. Apesar da presença da avó e de seu melhor amigo, que, na verdade, é uma gralha bem atrapalhada chamada Jack, o que ela mais deseja é ter uma vida normal. Fazer amizade duradouras com outras crianças, ir à escola e morar em uma casa que não saia correndo durante a noite. Porém, tudo muda completamente quando Baba Iaga simplesmente some e cabe a Marinka encontrar a avó. Porém, para fazer o que é certo, Marinka vai precisar desgravar a cidade, conhecer os vivos e abrir o coração para sua verdadeira história. Gente, não é... Eu amo a sinalpice desse livro. Esse livro deve ser muito incrível. Se você já leu, me conta o que você achou desse livro. E, olha, Darkseid, né, gente? Eu preciso falar que a edição é um primor? Eu acho que não, mas eu vou mostrar para vocês. Pé de galinha. Olha. Não, é tudo... É tudo um capricho, gente. Todo final de capítulo tem essa mesma figura aqui, esse mesmo desenho. Olha. Ilustrações belíssimas, belíssimas. Olha isso, que coisa linda. Ai, gente. Olha, a Darkseid deixa a gente realmente babando em tudo que eles fazem. Não, sério, é muito lindo. E aí veio o brinde de A Fabulosa Casa com Pernas. Espera. Vieram esses marcadores super diferentes. Olha que lindo! E aqui escrito A Fabulosa Casa com Pernas. Gente, a Darkseid. Eles arrasam. Eles arrasam muito. É tudo muito lindo, gente. Nossa, esses marcadores são bem diferentes, né? Mas super cabe dentro de livro, assim. Você deixa essa pontinha para fora. Olha que demais. Ai, estou apaixonada. Essa edição tem 270 páginas. Você já leu? Me conta. Gente, o próximo livro que eu recebi é tão maravilhoso. É tão incrível. Eu amo tanto, tanto, tanto essa história, mas eu nunca tinha lido o livro. Mas eu sou apaixonada por essa história. Wicked, do Gregory Maguire. Gente, minha nossa senhora, eu amo Wicked. Eu gosto mais de Wicked do que de O Mágico de Oz. Eu amo, eu sou apaixonada. É um dos meus musicais favoritos do mundo. Se não for o meu musical favorito. Gente, eu acho que eu ouço as músicas do Wicked quase todos os dias. Eu sou apaixonada por Wicked, mas eu nunca tinha lido o livro. E agora eu vou nessa edição linda da Dark Side. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Vamos lá. Talvez vocês não conheçam a história de Wicked, mas é tão legal, gente. É tão interessante. Esse romance, ele é de 1995. Calma, só um minuto. Tem a casa voadora e os macacos com asas. Meu Deus. O livro foi lançado em 1995, como eu falei. Ele é um spin-off do Mágico de Oz. E a história de Wicked conta aí a história da Bruxa Amado Oeste e da Glinda. E ela começa antes da chegada da Dorothy em Oz e termina depois que a Dorothy foi embora. E, gente, é muito legal. É muito legal porque aí a gente vê toda essa relação da Bruxa Amado Oeste com a Glinda, que aqui, na verdade, é a Elphaba, né? A Bruxa Amado Oeste, que eu amo. Eu sou total teen Elphaba. E que, na verdade, elas eram colegas de escola. Gente, é muito legal. É muito bom. Se você não conhece a história do Wicked, vá. O ano passado voltou aqui em Cartaz Musical em São Paulo. Eu fui assistir de novo porque eu realmente adoro, adoro, adoro o Wicked. E a história, gente. Eu gosto mais da história do Wicked do que da do Mágico de Oz. Eu acho muito mais legal. E aqui a protagonista, apesar... Há controvérsias, tá? Mas pra mim, e até eu acho que o livro traz isso, a Elphaba é a grande protagonista de Wicked. Sim, sim. Aceitem. Aceitem, Tim Glinda, tá? Que a Elphaba é a protagonista de Wicked. E ela nasce com a pele verde. E por nascer com a pele verde, ela é deixada de lado pela sociedade. E nessa escola, né? Onde essas meninas, essas bruxas estudam. E elas ofrem bastante bullying. Dentre as pessoas que fazem bullying com a Elphaba, está a Glinda. Gente, sério. É muito legal. E olha esta edição. Não, meu Deus. Ai, meu Deus, gente. Que coisa maravilhosa. Que coisa linda. Marcador de fitilho. Pera, vou mostrar pra vocês. O mapa de Oz. O mapa de Oz, Brasil. Minha Nossa Senhora. Os tijolos. Eu estou. Aceitade. Olha aqui. Ah, que incrível. Ele não tem muitos desenhos dentro. Tem alguns. Só. Nossa, gente. Gente. Something bad. Eu tô passada. Eu tô. Olha, só quem é muito fã de Wicked entende a emoção de estar com esse livro em mãos. Olha que coisa incrível, meu Brasil. Ai, gente. Tem a Cidade das Esmeraldas. Olha aqui. Ai, que incrível. Eu estou muito emocionada. E sim. Temos marcador de fitilho. Tô apaixonada. Essa edição tem 471 páginas. Ai, você também é fã de Wicked. Me dá a mão. Tem brinde especial Wicked. Olha isso aqui. Ai, minha Nossa Senhora. Olha isso aqui, gente. Eu amo. Eu tenho até uma garrafinha verde que está lá. Do Elixir. Que eu comprei. Na última vez que eu fui no musical aqui em São Paulo, eu comprei a minha garrafa do Wicked. Gente, eu amo. Eu amo. Tem uns outros aqui. Vem a ver esse mundo esmeralda. Ai, eu amo. Eu amo. Olha que lindo. Ai. Wicked é tudo, gente. Wicked é tudo. São desenhos que tem no livro, tá? Pelo que eu olhei lá, são os desenhos que tem dentro do livro, nesses cartões incríveis e maravilhosos. Ai, meu Deus. E você me conta. Se você também é fã de Wicked, o que você é? Tina Alphaba ou Tina Glinda? Me conta. Eu nunca fui para os Estados Unidos, né? Mas vocês sabem que... Nossa, seu sonho é que eu acho que nem tá mais. Que às vezes vai e volta, vai e volta, vai e volta, né? Inclusive agora, acho que fez 20 anos. 20 anos da estreia do Wicked? Acho que sim, né? Que é... Ah, inclusive, para quem não sabe, a primeira Elphaba da Broadway original é Indina Menzel. Que ficou muito conhecida do grandissíssimo público. Não só por ela fazer Encantada, que ela é a namorada do cara, não lembro o nome dela agora. Mas ela canta uma das músicas mais famosas de todo o tempo. Pois é, Indina Menzel que dubla quem? Elsa. Frozen. Let it go. É Indina Menzel que canta a primeira Elphaba da Broadway. Ah, e tem mais. Parece que vai sair o filme do Wicked em 2024, viu? É, pois é. Parece que teremos Wicked, o filme, sabe com quem? Com Cynthia Erivo e Ariana Grande no elenco. Tá bom pra vocês? Eu não vou perder, eu vou assistir no cinema, gente. Esse eu vou no cinema ver. Esse aqui, desde que lançou, que eu vi que a Dark Side lançou, eu estava enlouquecida. Brasil, meu Brasil, eu estava enlouquecida com esse livro aqui. E óbvio, eu sabia que eu ia comprar. Eu sabia, eu já tinha colocado ele ali no topo da minha lista dos livros da Dark Side pra comprar. Palavras que aprendi com a chuva da Asha Lemim. Ou Asha Lemim, não sei exatamente como fala o nome dela. Tem aqui, ó, antes de eu tirar o plástico, tá aqui. Uma história comovente sobre o que une uma família, Kristen Hanna ou Roshinol. Gente, olha que coisa mais linda. Olha que coisa mais linda. Calma que vocês já vão entender por que eu fiquei tão enlouquecida com esse livro aqui. Palavras que aprendi com a chuva se passa aonde? Onde se passa? No Japão. Por isso que eu fiquei enlouquecida. O livro se passa no Japão, no pós-guerra. Essa aqui, meu amor, é uma árvore de cerejeira. Pois é. E a história gira em torno da jovem Nori, filha de uma nobre japonesa e de um soldado negro. Abandonada pela mãe, Nori sofre nas mãos de uma avó abusiva e negligente. Por fim, encontra consolo nas amizades de um rapaz chamado Akira, que ajuda a descobrir a sua identidade e superar os traumas do passado. E, gente, a história do livro se passa em Kyoto, por isso que eu fiquei tão enlouquecida. Eu que amei tanto o Kyoto. Eu falei, gente, eu preciso ler esse livro. E ele já foi comparado a outros livros, de grandes livros da literatura, nessa literatura asiática amarela, como vocês preferirem chamar, como Memórias de uma Gueixa e Pachinko. Ou seja, deve ser realmente maravilhoso. Pintura trilateral. Temos um fitilho aqui. Temos um fitilho aqui também. Olha que coisa linda. Olha. Caça palavras. Chuva. Gente, olha. Não é por nada, não, mas quem me acompanhou no Japão, Kyoto choveu pra caramba. E isso que eu nem peguei é a época da chuva, hein, gente. Mas choveu pra caramba em Kyoto. Eu achei que eu tinha dado azar, mas eu acho que é o mood. Ele não tem muitos desenhos. Bonito. A gramatura da página é super boa. Olha o que eu vi aqui atrás. Que tem, tem tipo um glossário. Palavras pra falar sobre a chuva. E tem, tá, tá aí em japonês, tá vendo? E a, ai, chuva passageira, chuva repentina. Gente, que coisa mais linda. Ai, que lindo. Cheio de mistério, lirismo, melancolia e aventura. Palavras que aprendi com a chuva passa voando, mas permanece na memória muito tempo depois. Sabe o que, hein? Malala. Gente, esse livro deve ser muito maravilhoso mesmo. E ele tem 360 páginas. Você já leu? Me conta. E aqui vieram marcadores de palavras que aprendi com a chuva. Ah, não. É um só. Achei que... Dois. Não, são dois. Não tô louca. Olha que lindo isso aqui, gente. Uma cerejeira. Ai. Gente, cerejeira no Japão é a coisa mais linda do mundo. Eu consegui ver, graças a Deus. Deus me deu essa oportunidade. Olha que coisa mais linda. Olha. Olha que maravilhosa. Olha que maravilhosa. Muito maravilhoso. Nossa, que coisa linda. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. E a minha última escolha no Halloween da Darkseid foi o livro que eu comprei, gente. Porque eu já tô pensando o quê? Que tem que sair um especial de Natal. Porque todo ano eu posto uma resenha natalina aqui neste canal. Então eu comprei o Quebra Nozes do A.T.A. Hoffman. E, gente, esse livro aqui saiu de graça. Eu não paguei pelo Quebra Nozes porque tinha uma promoção que você comprando quatro livros, o mais barato saía de graça. Então o Quebra Nozes era o mais barato. Não paguei por ele. Ah, e também eu ganhei cashback, tá? No Halloween da Darkseid. Eu ganhei cashback, pedi um livro. Ele está pra chegar. Assim que ele chegar, eu coloco ele no unboxing e mostro pra vocês. Então, na verdade, eu acabei comprando cinco livros no Halloween da Darkseid. Bom, o Quebra Nozes, um clássico natalino, né, gente? Tiveram várias versões. Inclusive tem o Quebra Nozes da Barbie, né? Enfim, várias versões de O Quebra Nozes. Mas qual é a história original? É véspera de Natal e os irmãos Fritz e Mary aguardam ansiosos pelos seus presentes. E o padrinho das crianças, fabricante de brinquedos e relógios, é quem o surpreende com um brinquedo encantador. Um castelinho cheio de miniaturas, gente. Muito, muito lindas e ricamente adornadas. Entre elas, há uma figura bem peculiar que chama aí completamente a atenção da Mary. Um boneco quebra nozes. E por trás de seus olhos vítreos e sorriso em comum, atravessa um mistério que dura há gerações. E que vão levar os irmãos em uma trama cheia de aventuras, mistérios, princesas enfeitiçadas, ratos vingativos e um príncipe vítima de uma terrível maldição. E quando Fritz lasca os dentes do boneco de tanto quebrar as nozes, a Mary acaba ficando muito tocada por ver o boneco daquela forma, cria uma compaixão pelo quebra nozes. Mas, ao soar da meia-noite, ela terá uma grande surpresa. Afinal, nem todos os brinquedos são tão inanimados quanto ela imagina. Gente, eu amo a história do quebra nozes. Eu acho tão legal. Eu acho que não tem nada mais natalino do que o quebra nozes. Olha que linda. Bom, Dark Side não precisa nem falar que tá linda a edição. Olha, gente. Olha aqui. Também tem um marcador de fitilho. Ele não tem tantas ilustrações. Tem algumas ilustrações. Olha que lindo isso. Ai, gente. Eu amo. Pena que o Natal passou tão rápido, né? A época mais linda do ano, gente. A época mais maravilhosa. Nossa, que lindo. Lindo, lindo, lindo. E ele tem 94 páginas. Vou mostrar mais brinquedos que chegaram aqui. Tem aqui, ó. Veio um marcador do quebra nozes. Olha que lindo. Dois, na verdade. Muito fofos. Do quebra nozes. Veio outros marcadores que eu pude escolher. E aí eu escolhi esse aqui. Eles sempre mandam muitos brindes, muitos marcadores. Pra quem coleciona marcadores, isso aqui é maravilhoso, né? Gente, eu adoro marcador. Eu tenho vários e eu uso sempre os mesmos. Não é um mais lindo que o outro. Maravilhosos. Ui. Maravilhosos. Vem esse aqui, ó. Que é sempre um mistério. Do Halloween mesmo. Vamos ver. Que legal! Gente, eles são... Sério. Eles são muito criativos. É muito maravilhoso. Eu adoro a Darkseid. Adoro. E olha que demais isso aqui. Eu vou levar pra minha sobrinha. Porque é maravilhoso. Ela vai amar. Tá escrito. Você colhe o que você planta. E é um feijão. É um feijão com a caveira da Darkseid. Porque a caveira é a marca da Darkseid, né? Ah! Que incrível! Olha isso aqui. Não é muito maravilhoso? Olha isso. Aí vem as instruções de como plantar um feijãozinho, né, gente? Que a gente fazia na escola. Cara, minha sobrinha vai amar. Alimente todos os seus sonhos para que um dia eles não te devorem vivo. Amo. Ah, eu tava esquecendo. Ganhei um copo também. Olha que lindo. Olha que demais. Mas tava esquecendo ele aqui, gente. Não, eles capricham muito, gente. Se você gosta dos livros da Darkseid, o Halloween realmente é uma ótima época, tá? Porque você consegue comprar com desconto melhor. Tem vários brindes, promoção, cashback. Enfim, vale muito a pena. E livro de graça também, dependendo aí do número de livros que você comprar. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Me conta se você também aproveitou o Halloween da Darkseid. Se você leu algum desses livros aqui que eu mostrei. E se você chegou até aqui, por favor, me deixa um like, gente. Isso é muito, muito, muito importante. É assim que as pessoas conhecem o meu trabalho. É assim que o YouTube entrega o meu conteúdo pra outras pessoas. E lembrando que eu vou deixar o meu link da Amazon na descrição do vídeo, com todos os livros que eu mostrei aqui. Vocês também me ajudam super quando usam o meu link da Amazon. Obrigada, Brasil. Um beijo e até o próximo livro.